Olá amigos do YouTube, hoje tem para vocês mais uma caçada semanal do Seu Waysurfers, a última de Mumbai. Vocês podem reparar que a Tasha aqui está com uma roupa diferente, eu esqueci de mostrar para vocês no vídeo de atualização que a Tasha recebeu uma roupa nova aqui, que é essa Chur Outfit, que é a roupa de líder de torcida. Bom, essa caçada semanal consiste em coletar 20 flores aqui e vou ganhar 4 Score Boosters como recompensa. E vamos lá então tentar coletar essa última florzinha que falta aí para ganhar esses 4 Score Boosters. Score Booster, como eu já falei várias vezes para vocês, é um item bacana para te ajudar a bater o recorde. Embora ele seja um item bom para bater o recorde, dificilmente eu acabo usando ele, tanto que o meu melhor recorde no Subway Surfers e os outros melhores recordes que eu já fiz, eu nunca usei o Score Booster na hora que eu bati meu recorde, então eu queria a opinião de vocês aí também, tá? Não esquece de opinar, me falar, né, se vocês... O melhor recorde que você fez no Subway Surfers, você utilizou o Score Booster? Eu não utilizei, cara. Embora eu às vezes tente utilizar e tal, mas eu acabo me embananando, cara. Parece que eu fico mais sob pressão, ah, estou gastando o Score Booster, deixa eu ver se eu consigo melhorar meu recorde. Então, às vezes que eu fiz o meu melhor recorde, eu não estava usando o Score Booster, mas seria bem mais fácil, talvez eu faria um recorde melhor, né, se eu tivesse com o Score Booster, porque 5x a mais de multiplicador ajuda bastante se eu conseguir uma pontuação mais alta rapidamente. Bom, galera, então eu estou terminando também os vídeos aqui de Mumbai, né, como vocês sabem, a próxima atualização, eu já falei para vocês, vai sair para o Windows Phone, pelo menos foi o que aquilo falou, né, nossa, uma florzinha lá em cima não vai dar de pegar. Mas então, a produtora do game falou que a próxima atualização vai sair normalmente para o Windows Phone, acredito que todas as próximas atualizações vão, então a série vai literalmente agora continuar apenas no Windows Phone. para aqueles que ficam de, ah, Marcelo, você não gosta do Android, ah, Marcelo, não sei o que. Gente, é o mesmo jogo. Eu sei que a maioria não reclamou, a maioria entende, né, mas é o mesmo jogo, tá, não muda nada. Vai ser a mesma coisa, os eventos de 24 horas são os mesmos, o gráfico é o mesmo, tudo a mesma coisa. Como eu falei para vocês em outros vídeos, para vocês não vai mudar nada. Na verdade vai mudar porque talvez os vídeos ficam até melhores, vai mudar muito mesmo. Mas é para mim que vou poder jogar mais o jogo, porque o jogo vai estar rodando no meu Lumia, que eu tenho sempre comigo, eu posso estar jogando aí quando eu estou fora de casa. Porque o M10 aqui, o Multilaser M10, para quem não sabe que é o tablet que eu utilizo, eu só posso utilizá-lo no período da noite. Vamos ver ali uma florzinha, garoto. Vamos pegar ela aqui? Pois então, vamos continuar esse gameplayzinho aqui então, já que é o último da atualização de Mumbai, né. Outra coisa é que essa atualização de Mumbai, pelo jeito foi a que a galera menos gostou e concordo com a galera, porque para mim, das atualizações que eu joguei até hoje, eu não joguei só as duas primeiras atualizações que o jogo teve, tá. Como eu já falei outras vezes, que foi a primeira atualização de Halloween e a primeira de Natal que ele teve e eu não cheguei a jogar. Porque naquela época eu não jogava Subway Surfers. Mas eu jogo desde a atualização de Nova York, eu acho que era. Se vocês forem olhar o meu primeiro vídeo aí de Subway no canal, vocês vão ver, acho que é de Nova York. Porque naquela época eu não fazia série ainda do Subway, foi só um vídeo, assim, separado de Subway, eu não pretendia fazer série. Mas então, de todas as atualizações que eu já joguei, essa aqui foi a pior. Não entendo errado, não é que, nossa, é ruim essa atualização, tem alguma coisa de horrível nela, mas, sabe, é a que eu menos gostei, não vou dizer que ela é ruim, entende? As cores, o cenário não me cativaram muito, o personagem eu não gostei, não trouxe nada de novo para o gameplay, eu acho que os desenvolvedores têm que logo trazer alguma coisa nova para o gameplay, assim como, por exemplo, foi o Pula Pula, que teve um tempo atrás, alguns meses atrás, algumas atualizações, acho que está na hora de eles começarem a colocar mais algumas coisas novas no estilo do Pula Pula, eu digo assim, algum item, sabe, que mude alguma coisa na tua jogabilidade. Aqui, falando nele, acabei de pegar um aqui. Essa aqui é uma parte que eu achei interessante dessa atualização, essa parte aqui que a gente anda aqui na Terra, aqui nessa parte superior. Mas, então, essa atualização foi bem... Nhé, vocês me entenderam, né? Mas é que também, talvez seja um pouco, porque veio da atualização antes, era de Natal, a de Londres, que foi uma das melhores, se não a melhor. Então, quem sabe, foi isso que fez ela parecer tão simplesinha para mim, porque a gente saiu da melhor atualização, até o momento que tinha para mim, para uma simples. Outra coisa que eu quero responder nesse vídeo, que eu acho que já falei no vídeo anterior, mas bastante gente tem vindo me pedir, Ah, Marcelo, qual o seu personagem favorito no Subway Surfers? Galera, vocês sabem que os personagens no Subway não têm habilidade diferente, nenhum deles tem habilidade especial. O gameplay com todos é o mesmo. Mas agora, visualmente, que é o que muda, né, claro, de um para o outro, o que eu mais gosto, personagem do Subway Surfers, personagem fixo, é o Jake. Personagem que já teve de atualização foi uma japonesinha, japonesinha, chinesinha, não lembro, uma oriental, uma meninazinha que teve na atualização, não lembro se foi Pequim, Tóquio, eu não lembro, mas foi numa atualização aí de algum país asiático, numa cidade, né, asiática. Ai, caraca, acabei batendo aqui, foi sem querer, mas então vamos ver, vamos ganhar aí a nossa recompensa, né, pela caçada semanal. Vamos abrir essa caixa para ver o que eu vou ganhar. Mais uma guitarra para o Spike, vocês não têm noção, olha aqui, já estou com falta 41, né, aqui no meu Lumia já comecei tudo do zero, estou com bem pouquinhas ainda, mas uma hora consigo, né. E aí, o nosso item da caçada semanal, 4 Score Booster. Como eu falei, para te ajudar a bater seu recorde, é um ótimo item, não é um item ruim não, tá, mas também, claro, seria melhor se eu tivesse ganho moedas ou chaves. Então tá aí a taxa, como eu falei para vocês, com a roupinha de líder de torcida. Mas é isso aí, galera, então esse era o último vídeo da atualização de Mumbai, acredito eu, a não ser que ele vá ter um evento de 24 horas que seja só para ele, mas acredito que não vai ter, porque só tem mais 5, 6 dias aí da atualização. Caso esteja gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se está vendo esse vídeo aqui e não está inscrito no canal, se inscreve aí que sempre tem vídeos novos de Subway Surfers, toda semana tem um ou dois vídeos de Subway, fora outros vídeos que tem no canal de Android, Windows Phone, não esquece de se inscrever. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!